É, irmão, tá certinho. Tá não, tá na loja. Valeu, tamo junto. Ué, irmão, você tomou um tiro e ficou de boa. Olha lá, o doidão. Gente, o que esse cara tá fazendo? Obrigado. Aí eu fiquei sem entender. Depois... Vocês estão vendo isso aqui, galera? Eu não acredito nisso. Tinha um cara na moita, mano. Mentira, que esse cara é PQD. Bom dia, lindo, bom dia, linda. Hoje eu vou passar uma classe monstruosa de car. Mas antes, tá ligado, né? Control Shot, o melhor acessório para o seu controle. Esse acessório aqui, você põe ele no analógico da mira. Ele vai deixar o seu analógico mais duro. Vai ficar muito mais fácil de controlar. Você vai ficar com uma precisão absurda. Você consegue aumentar a sensibilidade se você quiser. Não parece que você aumentou. Parece que você tá numa sensibilidade baixa. E você melhora muito a sua movimentação por ter aumentado a sensibilidade. Eu recomendo demais isso aqui, beleza? Link na descrição e no comentário fixado. Gente, normalmente eu uso uma car que ela é a car mais rápida. Então, normalmente eu uso aqui o cano, o laser, a mira, a última coronha, fita aderente pontilhada, certo? Essa car aqui é rápida pra caramba. Eu gosto muito dela. Dá pra fazer umas paradas bem legais com ela. Aí eu testei uma outra car que os caras lá na gringa usam muito. E eu falei, ah, vou testar pra ver como é que é, né? No caso aqui, você tira a fita, você vai pôr o silenciador monolítico. E aqui na coronha, você vai pôr a primeira coronha que ela dá mais estabilidade de mira. Essa car é muito boa! Eu fiquei impressionado com essa carzinha aqui, ó. Ela é uma segunda build aí, ela é um pouco mais lerda, certo? Não dá pra você dar aqueles quickscope assim tão fudido. Mas ela continua sendo muito rápida. E ela tem uma precisão absurda, véi. Cara, vocês vão assustar com a precisão dessa sniper aqui. Então, testem essa classe. E é nóis, tamo junto. Valeu, falou e fui! Sabia que eu tinha ouvido maluco aqui, véi. Precisando de um vantolinha, guys. Manda uma grana! Dinheiro! Dinheiro, jogo! Tem que pegar essa caçada aqui, guys. Boa! Agora eu vou pegar um vantolinha. E a gente parte pra caçada já. Vantolão! Não, tem um cara no trem, véi. Ixi, os dois entraram no trem. Vou pegar esse carro e vou lá, guys, ó. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Ah, ele tomou uma bala do topo ali, né? Nossa, bem que eu não comprei a caixa. Meu Deus! Ainda bem que eu não comprei, guys. Se mataram. Pega a caixa, vai! Errei! Não! Aí, tá bom. Esse carro aqui não tá muito bom, não, hein, guys. Entra aqui. O doidão nem tá marcando ali, não, né? Olha ele aqui. Ué, irmão! Por que tu corre? Por que tu está correndo, meu lindo? Pantola. Pantola. Tô curtindo demais essa carzinha. Nossa, desci no meio do aberto. Caralho. Eu precisava de um silêncio do pai aqui, guys. Tá bom, né? Vambora? Vamos dar um gate nesse cara? Agora tem um doidão no topo do hospital, véi. Bota a face aí, rapá! É o seguinte, aquele cara vai ter que descer dali, então eu vou me posicionar melhor aqui e vou esperar ele descer. Será que era aquele cara que veio em cima de mim? Ó, tem um doidão vindo aí, hein? Olha lá, ó. Acabou o Vant. Não tem ninguém mais no mapa, não. Já era o Vant, guys. Só tem um doido ali e um doido na Delega, certo? Ah, ó. Tem mais dois doidão aqui. Não, os caras vão se matar. Ô, meu Deus, ó. Caralho, essa eu não tanquei, não. Viad... Vocês também viram essa lenda aqui? Mentira! Não é mentira não, é verdade, pô. Acabou de acontecer aqui, ó. Nossa, fodeu! O cara desceu aqui, guys. Ó, você é tryhard, ó. Stunando e os caras aí. Tá de gosto, né, tryhardão? Caralho, esse tryhard é de gosto, mano. Puta que pariu, guys. Fechou aqui pra mim, ó. Tem um cara na rua que eu queria matar. Primeiro eu preciso levar esse doido. Morri, mamei. 20 killzinha no ralo. Morri pro Kelsor.